rapaz Rafael foi tu viu o vídeo da área de Kéfera ? Kéfera? quem é Kéfera? rapaz aquela youtuber que tem 10 milhões de inscritos não faço ideia de quem seja rapaz tu não viu não o vídeo dela o que ela fez? rapaz ela abasso o amor de deus ela publicou aqui dizendo que deus se masturba sério? ela falou isso mesmo? cara ela é doido ó pois é cara eu tenho que compartilhar pra todo mundo ver Poxa, então ela faz um vídeo, ela se chama de Deus E você ainda vai compartilhar esse vídeo, é isso mesmo? Mas todo mundo tem que ver Eu imagino que eu nunca vi você compartilhando coisas que edificam, né? Agora é só uma pessoa fazer um vídeo desse Aí você já quer compartilhar pra todo mundo, né? Sendo que ela quer visualização E você compartilhando vai dar o que ela quer Agora, por exemplo, eu tenho um canal cristão E eu nunca vi você compartilhando o vídeo meu É saco, né? É, sei comer, né? Rafaão Que foi? Viu o vídeo da Kéfera? Kéfera? Quem é Kéfera? Rapaz, é aquela entus Pra nós, papai Olha, menino Olha, menino Apareceu Que foi? Do vídeo Ai, barulho É, barulho É, barulho É, barulho